O Croce volta agora porque a Civil deflagrou na manhã de hoje mais uma operação contra uma organização criminosa, dessa vez lá na região, é de Balneário Camboriú. É isso, Croce, a informação ao vivo no Cidade é contigo. Isso mesmo, Zanotto. Operação comandada pela DIC, a Diretoria de Investigações Criminais de Balneário Camboriú, e cumpriram dois mandados de prisão e dois mandados de busca e apreensão em Balneário e também em Itapema. E teve gente que acordou aí com o pé na porta, né, na manhã de hoje, dois homens foram presos, e além da prisão desses dois homens, na casa de um deles aconteceu que os policiais encontraram certa quantia de droga, aquela contabilidade do tráfico de drogas ali, materiais para embalar essas drogas para vendê-las posteriormente. Toda essa investigação começou com uma prisão que aconteceu no dia 10 de junho, viu? No dia 10 de junho, um homem de 26 anos foi preso em Balneário Camboriú. A partir da prisão dele, com os materiais apreendidos com ele, eles conseguiram chegar a esses outros dois homens que também seriam envolvidos aí no tráfico de drogas na região de Balneário Camboriú e também ali em Itapema, em municípios próximos de Balneário Camboriú. Agora, os dois seguem presos. A investigação já está chegando ao fim por parte da DIC lá de Balneário Camboriú. E agora, com todo o material que foi apreendido, eles também vão então conseguir finalizar esse inquérito e enviar à justiça. O fato é que esses homens são suspeitos aí de comandar ali o tráfico na região de Balneário Camboriú e agora estão atrás das grades.